Nesta terça-feira, mais uma ocorrência policial foi registrada em Rolândia. Dois indivíduos foram presos pela equipe da RP Motos após praticarem um roubo na região central da cidade. O crime teria ocorrido na Avenida Tiradentes e a vítima, que seria um adolescente, teria acabado de sair de um colégio da região. A dupla de criminosos levou do rapaz um aparelho celular e um relógio. Os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de um roubo que havia acontecido próximo a um colégio na área central de Rolândia. Em contato com um adolescente que teria sido vítima desse roubo, ele informou que estava saindo do seu colégio quando dois homens que estavam numa bicicleta o abordaram e levaram o seu celular e um relógio que estava em seu poder. Diante das informações repassadas pelos adolescentes, as características, os policiais iniciaram o patrulhamento e conseguiram localizar os autores do roubo. Os sujeitos detidos foram identificados como Jean Felipe de Oliveira, de 21 anos, e Alex Dias da Silva, de 25 anos. Após serem presos, ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil da cidade. A gente percebe que o modo que os indivíduos estão agindo é basicamente o mesmo. Sempre dois homens ou dois rapazes, eles abordam a vítima e subtraem celular ou outro pertence. Mas em especial celulares que em quase todos os casos estão aí nas mãos das vítimas. Então o modo é basicamente o mesmo. Então a gente pede as pessoas para ficarem bastante atentas quando observarem pessoas próximas, que não são do seu conhecimento, que não são frequentadores, funcionários desses colégios ou de estabelecimentos comerciais, redobrem a atenção e evitem o máximo permanecer com aparelhos celulares nas mãos, falar em aparelhos celulares, usar aplicativos de mensagem, de texto, mensagem WhatsApp, que isso chama a atenção desses indivíduos que estão propensos a praticar esse tipo de crime. Ainda não existem informações se estes indivíduos teriam antecedentes criminais. Sim, após terem sido abordados e constatado que eram os autores do crime, foram encaminhados à delegacia, onde foram atuados e agora ficam à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.